Nós outros, os buenos rapazes é o caminho Da presença e destila Diz Diz B Bicho bruxo Feito o ovo esquenta Vamos dançar mais essa 1, 2, 3, vai Tira o pé do chão, lento Segui, sigui, sigui, bom Segui, sigui, bom Segui, sigui, bom Segui, sigui, bom Agacha esse pé Sim, agacha esse pé Agacha esse pé Vem, vem, arraixa esse pé Sigui, sigui mais, sigui, sigui mais Sigui, sigui mais Arraixa esse pé Vem, arraixa esse pé Arraixa esse pé Vem, vem, arraixa esse pé Dizem que a moda não tem idade Mais doido com quarenta Dizem que a moda não tem idade Mais doido com quarenta Dizem que a moda não tem idade Dizem que a moda não tem idade Mais doido com quarenta Dizem que a moda não tem idade Mais doido com quarenta Dizem que a moda não tem idade Mais doido com quarenta Dizem que a moda não tem idade Mais doido com quarenta Dizem que a moda não tem idade J'lipalo pra ch'criança J'lipalo pra ch'criança Rija! SIGSIGIMA! 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 Arraixa STP! Arraixa STP! Arraixa STP! Arraixa STP! SIGSIGIMA! SIGSIGIMA! Arraixa STP! É dom! Arraixa STP! Arraixa STP! Arraixa STP! Cada ano que passa vão montar nos dão! Eu até nem gosto de brincar, mas nesse beat juro vou ficar pitão! Diga que nem borramos legado, não tô preocupado! Num agrado que não se timida, morra desistado! Corre oi, corre oi que mandou recado! Me vou responder esse mambo porque tudo aqui é gato! Na mamada de gripe então! O ninguém me fala aí não! Maniga que é sofá, tu e o bim com arrepia tá tipo catato! Tiro o DGT, mete o DGT, dê! Sobeteu hi hi! Diga até treme, me! Sabe que não aguenta, aviso pra quê? Agora o sangue vai escorrer! Se a ver a batida! Ah, ah, chefez bem! Caito vai me escandar! Ah, chefez bem! N4 1,2,3,4! Caito vai me escorrer! Zigi zigi mas, zigi zigi bós, zigi 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 mas, 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 zigi zigi Sigui, sigui má. Obrigado.